O que é o arroz? E vocês, estão se cuidando direitinho, galerinha? Como assim, vó? Estão se alimentando bem, fazendo exercícios, cuidando dos dentes? Claro! Ah, é, vovó, são santinhos, adoram legumes, verduras. O Vinícius, então, até escova os dentes todo dia. Né, Vinícius? Eu esqueço, mas eu como legumes e até divido com o Windows. A gente sempre leva os meninos ao dentista. Até hoje, nada de cáris. A saúde bucal é super importante. Uma inflamação na boca, por exemplo, pode causar doenças que você nem imagina. E ainda pode ficar banguela. Engraçadinha! E pode parar de me botar medo! Eu vou escovar os dentes todo dia! Surpresa! Fiz um suflê delicioso. Hum! Vou lá buscar. Gostaram? Comi tanto que minha barriga até cresceu. Pois saibam que era de legumes. Só que eu caprichei no tempero e vocês comeram e gostaram, viu? Dessa vez o Windows se deu mal, né, Vinícius? Não sobrou nada pra ele. Fiz um suflê delicioso. 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 A CIDADE NO BRASIL